Velocidade sem limite da nossa rede Bandeirantes Televisão, tô aqui ao lado dele, Felipe Massa. Felipe não vai lembrar, cara, já narrei corrida do... Eu tava contando uma história aqui pro Suzuki, eu sou o narrador do cartódromo aqui do Autódromo, e o programa já tem mais de 25 anos. E ele contando a história dele, que já correu aqui, já ganhou, foi campeão, pá e tal, e que essa sorte venha pra ele. Como é que é isso, Felipe, trabalhar em equipe? Vocês são da mesma equipe, mas carros diferentes, traz um campeonato, tem jogada de equipe, não tem, pra que o telespectador possa entender. Bem-vindo a Belo Horizonte. Obrigado, é um grande prazer estar aqui em BH pela primeira vez. Minha primeira corrida aqui na cidade de BH, eu já corri em Betim, de kart. Acho que era o Campeonato Brasileiro de Kart, de 97. Nossa, eu tava lá, bicho, narrando essa corrida. E não lembra? Lembro, agora lembrei. Então, e aqui é a primeira vez, né, é um circuito de rua. Tomara que a gente consiga se adaptar aí o mais rápido possível ao circuito e ter um excelente final de semana aqui. Estamos muito bem no campeonato. Tomara que a gente continue nessa luta aí, melhorando a cada corrida e, logicamente, entre na disputa ali em cima pra continuar e esperar até a última coisa do ano. A gente tem dois carros da mesma equipe, logicamente, patrocínio separado, né, diferente. Cada um, logicamente, quer o seu melhor, né. Acho que respeito, né, entre os carros da equipe é, sem dúvida, importante, né. Isso a gente tem. E ainda mais no circuito de rua, é importante um respeito até maior, mas, tipo, ordem de equipe, né, isso daí, logicamente, que não tem. Pessoal, só pra que vocês possam entender um pouquinho, o Felipe começou a ganhar corridas, a começar a andar lá na frente e teve um primeiro ano que foi, realmente, de sofrimento de adaptação à categoria, porque não é fácil. Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa adaptação de sair de uma Ferrari, de um Fórmula 1, pra ganhar um carro que é mais traseiro, vamos dizer assim, que não faz tanta curva igual um Fórmula. Como é que foi essa adaptação, Felipe? Ah, foi difícil, né, até porque a gente tinha um carro também que era muito... muito... não era competitivo, né, então a gente já tava aprendendo, ainda mais aprendendo, largando no meio do grid, a chance de batida era muito maior, né, então, logicamente, me enrosquei em várias situações, muitas até que não era culpa minha, muitas que era culpa minha também, então foi difícil aí esse primeiro ano, a gente teve um problema também sério, técnico no carro, né, que depois de um ano e meio, a gente descobriu, trocou o chassi, dali pra frente as coisas começaram a melhorar completamente, mudei de equipe também, achei uma equipe muito melhor, né, que houve muito mais o piloto também, e eu acho que o desenvolvimento, né, nessa equipe aqui foi muito bom, do jeito que... de como a gente começou, de como a gente tá agora, foi muito bom, me adaptei ao campeonato, ainda mais andando na frente, você se adapta muito mais rápido, né, então é... mas agora é pensar em continuar nessa evolução e continuar aí o número de vitórias e briga pelo campeonato. Não poderíamos deixar de falar da sua briga aí pra buscar o seu título de campeão, porque pra gente, nós inclusive na época, te demos como real campeão, né, porque aquilo ali foi uma sacanagem. Como é que ficou isso, Felipe? Você conseguiu estar na justiça ainda? Não, estamos na justiça, entramos agora há pouco, né, na corte mesmo, inglesa, a gente entrou fazem quatro meses, mais ou menos, e estamos nessa luta, a luta pela justiça do esporte, né, que isso realmente não aconteceu, se você tiver um problema técnico, se você tiver um carro que bateu em você, algo que faz parte do esporte, né, faz parte do regulamento, é uma coisa, agora se você tiver manipulação, não faz parte do esporte, infelizmente tiraram o título do Brasil, não só meu, né, do Brasil, por causa de uma manipulação em uma corrida, e nós vamos lutar até o final. Quantos filhos? Oi? Quantos filhos? Eu tenho? Um. E qual o nome dele? Filipinho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do Filipinho agora, qual a idade que ele tá e se ele vai ingressar na carreira de automobilismo? Ele tem 14 anos e graças a Deus, não, graças a Deus ele... Eu achei que você falava que ele já tava andando de casa, pô. Graças a Deus, o caminho dele é outro, é, pra deixar o pai mais tranquilo, né, futebol, adoro esporte, futebol, brinca de kart de vez em quando, mas não é muito a praça dele. Bom, quero te agradecer, te desejar boa sorte, você é um cara que é muito querido pelos mineiros, eu não sei se você sabe disso, pela sua simplicidade, pelo carinho que você tem com o pessoal, isso manda muito. Não adianta ser um grande piloto e não ter simpatia, isso é um cara muito simpático, você atende não só a imprensa, mas todo mundo, eu vejo sempre com o maior carinho de parabenizar por isso, e que a gente se encontre no pódio, né? Lógico, se Deus quiser. Obrigado, valeu.